Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos. Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de debate do Fiazac Reptens, jogando com o nosso truta sangue bom, Isaac, tá? Tô jogando com o Isaac aqui na dificuldade normal, vocês sabem o que eu quero aqui dessas runs. Holy shit! Nós queremos, irmão, nós queremos o intangível, nós queremos o melhor, nós queremos a pura e mais bela diversão. Ai, perdi, não, hoje não, nós queremos simplesmente aquela bela diversão. Ah, coração fantasma, hum, ali já tem algo que eu quero. E that's it, como é que vai? Ah, não! Como é que vai todo mundo, todo mundo bem, cara? Oh, e aí, cara, vai ficar me agredindo até que hora, safado? Cara forrgado, mano. E aí eu ganhei range. Meu amigo, range é deprimente, velho, nossa senhora. Ganhei speed, que também é tão ruim quanto. Ao menos agora eu vou perder e ganhar. Beleza, voltamos pro Tears. Eu vou pegar esse coração aqui. Eu já não acho que a gente vai levar nenhum tipo de damage daqui pra frente, então tá tudo certo. Tá tudo beleza, tá tudo maneiro. Galera, eu vou fazer Dev Run dessa vez e vamos ver de qual que é, cara. Dev Run, sério. Dev Run pra gente poder potencializar aí a quantidade de pactos que a gente vai ter. Objetivo, gato. Tá, se eu monto ali o gato, eu vou ficar bem satisfeito. O gatinho é sempre muito bem-vindo, né? Nos vídeos passados aí a gente montou o gato e foi simplesmente... Ai, surreal. Gato, apesar dos nerfs, ainda é o gato, né, cara? Então, ainda assim vale... Ai, cara, eu vi o tiro vindo. Não tive destreza, né? O dedo gordo não serviu pra eu poder desviar. Paciência, rapaziada. Paciência. Tá dead ou não tá dead? Caracas. 10% a mais de chance de pacto? Holy crap, boys. Belezinha. Ah, tá. Continua ali com o cheers. Melhor combinação, cara. Acabei de pegar um damage. Tenho aqui garantido mais um cheersinho do... Aura status boost. Então, só o drin do Plin, cara. Ah, não, João. Aí, alegria de pobre durou... Durou o que sabe, né? Nada. Não. Beleza. Tá dead. Chega a me dar urticária, cara. Vontade de chorar. Nem pra mim sair aqui um itemzão trevoso. Acabei de voltar do trabalho, dia muito produtivo, by the way. Por isso que vocês estão me vendo de camisa, né, mano? Eu sei, eu sei, galera. É bizarro. É sinistro. Mas é isso aí, mano. Loucura demais. Eu tava dando uma refletida. Os caras que é da minha época, assim, do YouTube, né? E que eu acompanhava e que eu admirava, de fato. Mano, todos vazaram do YouTube por conta da CLT, né, velho? Bendita CLT, mano. O que que isso aí tem de tão bom que... Eu vou pegar. Mas, assim, tô pegando com dor no coração, tá, galera? A gente poderia rolar isso aqui. Mas como eu quero garantir a carga no pacto, tá tudo certo. Então, a bendita da CLT, mano, consegue roubar nossa alma e nosso coração, né, velho? Todos os caras que eu curti, assim, das antigas, tá pela CLT. Então, o HDN 086, o Tyrant, tá ligado? Uh! E são caras que eu adorava, né? É... Pulou fora do barco por conta da CLT e lá ficou zooma, mano. A vida tem dessas mesmo, né? É engraçado essa reflexão, assim. E é mais doido ainda se você pensar, pô, será que a gente tava tão certo por conta da mentalidade tão parecida, né? Você pensa isso? Ou será... Ou... Deixa eu levar pra um patamar diferente aqui, velho. Vamos supor que você conhece uma garota e você gosta muito dela. Só que vocês são extremamente diferentes, assim. Vocês não têm nada que ver um com o outro. Temperamento, gostos... Só que vocês se gostam por sei lá qual motivo. Só se gostam, sabe? Você acha que tem chance de dar certo? Caracas! Cadê a passagem, malandro? Não tô entendendo. Pô, consegui dar um ou outro tiro ali no malandrão? Tá de boa, né, velho? Então você acha que tem chance de dar certo ou você tem que ser muito parecido com alguém? Ah, não. Isso aí tem aqui, mano. Pelo amor de Deus, cara. Holy motherfucker. Holy shit, Jesus Christ. Vou pegar. Faleço. E volto a cá. Roll it. Horrível. Horroroso. Powerpill. Powerpill. Powerpill again, motherfucker. Meu Deus, cara. Judas motherfucker Shadow. Tinha tempo que eu não vi isso aqui, hein, meu truta. Vou entrar, claro. Ah, merda, mano. Só o itemzão, tio. Só o itemzão. Aqui não me ajuda em nada. Beleza. Vou pegar isso aqui. Bookworm. Unbelievable. Sério. Que início de run, velho. Você tá maluco? Eu tô me perdendo o que eu tava falando aí sobre relacionamento, né? Porque na minha percepção, cara, esse negócio de Ah, eu tenho que achar alguém que é muito próximo, né, a mim. Ou que pareça bastante aí com os meus próprios gostos. Nossa, eu acho de uma... De uma pequenez tão grande, sabe? Porque, assim, eu vejo que as pessoas, na realidade, elas ficam assustadas De conhecer alguém que tem opiniões diferentes, sabe? Porque gostar de alguém, velho, é você aceitar as diferenças Sem deixar de suportar. Eu acho que isso é gostar de alguém, de fato, sabe? E se você tem alguém que é simplesmente idêntico a você Não faz sentido, no final das contas, cara. Por que que eu vou namorar eu mesmo na versão... É... Com... Periquito? Nossa, que resumo, né, velho? De uma mulher. Ai, meu Deus do céu. Meu... Ficou bem triste, hein, Truton? Ficou bem triste. Seguinte, brothers. Eu não vou rolar aqui, tá? Eu vou rolar os livros. Porque daqui pode me sair mais o sustenzinho. Rolito. Olha lá o sustenzinho. E pra mim esse sustenzinho aqui vale a pena, sabe? Ah, não! Jogo ruim! Ai! Pô, o problema é que o jogo agora ele tem 632 livros, né? Então até que você consegue aí tirar todos da rotação Pode ser tarde demais. Mas enfim, cara. Então eu acredito muito que esse lance aí de você Estar com alguém que é muito próximo de você Simplesmente não... Ai, sério? Simplesmente não faz sentido no final das contas. Eu já vou pegar aqui. Pelulazinha indefinida. 1, 2, 3, 4... Tem mais uma carga. Tá bom. Vamos rolar aqui mais uma vez. Rolito. Gosto de tudo aqui, velho. Gosto de tudo. Cara, eu deveria ter pego o Double Bookworm. E eu acho que ainda vai dar mais uma carga, galera. Posso estar enganado? Provavelmente, né? Mas se eu tiver mais uma carga do D6... Ai, a loja, né, Jão? É, talvez eu não... Uma bomba por uma bomba. Always. Sempre. Minho, boys! Lógico que eu quero. 160 moedas. Ali tem um replicador de pílulas, que tá bem legal. Item bem interessante. Cara, eu amo paninho. Não consigo... Ai, caracas. Não consigo não pegar o paninho. É, eu vou ter mais uma carga. Talvez eu use no pacto, tá? Se eu tiver um pacto. Holy shit. Tá. O que que dá pra gente fazer aqui, rapaziada? Ali é um item passivo. Então é interessante que eu mantenha ele na base de itens. Eu vou entrar na sala de penitência ali do outro lado. E é isso aí. Então esse lance de relacionamento é um negócio muito doido. Assim, eu particularmente, eu acho que esse negócio de... Ah, não. Você é super parecido comigo. Me parece o meu preguiçoso, sabe? Da parte... Ah, sério, João. Da parte da pessoa de... Ah, eu tenho que ficar com alguém que é igual a mim. Porque aí eu não tenho dificuldade. Não tenho... É... Prolito. Cara, são os últimos, né? Eu acho que são os últimos. Não sei. E aí tem mais um Big Net ali. E eu tô loucaço. Enfim, velho. Eu não consigo concentrar no tema, né? Que é relacionamento. O que que não é relacionamento? Mas, enfim. Só levando em consideração aí. Só pontuando pra vocês o que eu imagino, né, velho? Eu gosto... Porque assim, ó. É... Porra. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu nunca fui lá um grande santo com mulheres. Mas... Mas... Olha que delícia de item que me saiu, velho. Holy shit. Pega aqui. E pega aqui, manos. That's it. É isso aí. Agora sim, velho. Agora o barato ficou louco pro nosso lado. Porque eu tenho um Brimstone. E muita vontade de vencer na vida, né? Mais um livrozinho aberto ali que é sempre uma grande novidade. Enfim. Então, particularmente, eu sempre gostei muito... É... Em relação a relacionamentos, né? Dessa fase que é a fase da conquista, sabe? Que é aquele momento que você tá interessado em conhecer a pessoa. E aí você sai com ela a primeira vez. E você começa a trocar aquela ideia marota com ela, assim. E você vai se apaixonando por cada detalhe, né? E aí você tem aquela novidade, assim. De você conhecer, puta. Eu gosto muito mais de Shopee Brahma do que de Shopee Heineken. Ah, não. Mas eu gosto muito mais de Shopee Heineken do que de Shopee Brahma. Não sei o quê. Sabe? Tava entendendo? Sabe onde é que eu quero chegar? Então, essa parte, assim, da descoberta, eu particularmente acho maravilhosa, assim. Cara, é um negócio que me agrada demais e tal. Beleza. A gente aumentou a chance de pacto ali. O que é dali dele, dali doli. Então, é um negócio que eu gosto demais. E aí, imagina você sentar com uma pessoa e ela falar exatamente aquilo que você é, cara. Ou aquilo que você já viveu. Ah, eu estudei no colégio interno. Pô, eu também. Pô, bacana, né? Porque você tem um ponto ali de partida pra poder... Mano, 64% de chance de pacto com o anjo. Por favor, jogo. Não faz isso comigo, velho. Ai! Então, acho que de um ponto de partida faz muito sentido. Só que não tem aquilo que eu acho que é mais gostoso, que é a troca, velho. Sabe? Quando você tá disposto até a troca... Meu Deus do céu, mano! Não, não faz sentido. Eu tava com 90% de chance de pacto. Que porra é essa, Jão? Cara, que deselegância. Eu tô muito deprimido, velho. Meu Deus do céu. 90% de chance de pacto, caras? Eu sou o homem mais azarado do mundo. Unbelievable. Beleza, perdi o range, ganhei. Speed? Não, jogo. Ai, caralho. Tá bom. Ganhei o damage agora. Interessante. Damage com a brimstone aqui, obviamente, é... É roleplay, né, mano? O barato aqui fica louquíssimo. Tem chances demais da passagem estar aqui. Ui! Beleza, mano. Dá um bisu, vai. Cara, mas eu vou te falar... Sério. Vou te falar que eu tô muito desgostoso. Pera aí. Antes de abrir aquilo ali... Eu vou dar um bisuzinho... Hermit. Dá aquele bisu se vale a pena... A sala dourada. É uma piada de mau gosto aqui, né, velho? Fala pra mim, é uma piada de mau gosto. Cadê a loja? Então a troca, pra mim, é a parte mais massa, sabe? Power pill. Tá. E no final das contas, nem teria como eu aumentar a minha chance de pacto. Pra gente poder ter o 100% de pacto, de fato. Pô, o plano mudou, tá, galera? Obviamente, agora eu quero demais, demais, demais pactos com anjo. Não! Jogo horrível! Ai, crap, boys. Que porcaria. Então essa troca, essa novidade, sabe? Eu acho que, claro, você tem ali pontos diferentes. Pontos de vistas diferentes acerca de alguma coisa. Porra, maravilhoso. Muito gostoso. Muito legal. Só que... A novidade, sabe? O desconhecido é simplesmente mágico, cara. E quando você tem uma pessoa que é exatamente aquilo que você é, né? Ou que é muito próxima àquilo que você gosta, àquilo que você convive... É legal por um lado, porque, claro, você tem ali... Ah, sério, cara? Que eu não vou conseguir pegar aqui. Puta, que desgosto, hein? Claro que é muito legal, porque fica muito simples de agradar, mas o desconhecido me agrada muito mais, eu confesso. Então, não sei, velho. Eu acho que tem que colocar na balança aí. Comenta aí pra mim, cara. O que você gosta mais? Eu acho que eu gosto mais do desconhecido. Eu acho que esse lance da descoberta faz muito sentido, no final das contas. Pô, às vezes eu só tô velho mesmo e bobo. Ai, às vezes eu não falei nada com nada, no final das contas. Às vezes... Nenê quer café, boys. Nenê quer café. Ui! Pelulãzinha indefinida. O que que tá me dando essas moscas? Não sei o que que tá me dando essas moscas, não, hein, Jãozão. Beleza, peraí. Eu tô... Tips 1. Double, triple, quadruple, trouble. Sacanagem, né, cara? Quero. Tenho umas bombas e tenho uma carga. Worth. Cara. Tudo é muito massa aqui. Tá? Mas eu vou rolar. Roll it. Holy motherfucker, boys. Que que é isso, meu Truton? Que que é isso? Opa, Serafim? Já? Holy shit. Que delícia, velho. Ah, mano, isso aqui é maravilhoso, gente. Porra. Esse é o tipo de jogo que eu gosto de jogar. Toda Run Godhead, né, velho? Ué. Ah, tá. Achei que não ia perseguir as inimigas. Cara. Não sei até onde que comba. Caralho. 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 Meu Deus, caras. Que doideira. Olha essa Brinstone. Vou pegar porque sim. Vou comprar isso aqui também. E... Cante aqui, velho. Aqui não tá a passagem. A sala ali já não me interessa tanto. Let's freaking motherfuckers go. Cara, surreal, velho. Curti demais. Brinstone debulhando as inimigas. Porra. Explodiu o bagulho aqui sem querer querendo. Juro pra vocês que o objetivo era só... Só matar esse cara. E não matar todo mundo. Cara, eu tô em choque com a Brinstone. Ai, meu amigo. 30 de dano? Sério, jogo. Na humilda mesmo. Aqui não dá pra entrar. Ah, cara. Fica muito gostoso de brincar assim. Na boa mesmo. Sala dourada, loja. Tá todo mundo ali. Tô de boa. Ai, Deus. É, vou subir. Dunks, dips. Olhinho do gato? Cara. Vou pegar. Quero. Vamos dar um bizuzinho aqui? Eu vou de roleplay, vai. Nossa, eu perdi 8 de dano. Mas na teoria eu tenho um... Double Brinstone. Que já tá absurda, né? Dando hit KO em todo mundo. Vou pegar só por conta. Eu vou usar só por conta do... Do livrinho. Imagina o de Starbathland. Que absurdo que seria. Eu tava tentando entender aqui. Que que tava me dando carga? É o Jump Cable, né? Meu Deus. Eu acho que isso aqui vai ser o... A Battle Arena aqui. O boss rush mais rápido da história. É um hit mata as inimigas, cara. Que porra é essa? Ah, não é humilde, mano. Vou pegar, vai. Puta, eu usei na hora errada. Simplesmente esqueci do item, tá ligado? 10 de luck. Cara, essa run aqui mereceu um like de vocês, né? Rapaziada, deixa aquele like trevoso aí pra ajudar na divulgação do vídeo do canal. Eu quero pacto com o Demon, tá? Vai que a gente monta um gato. Aí seria simplesmente surreal. Mais um trinquetezão aqui. Tá, vai pôr nas ideias. Da hora, cara. Esse urinho do gato aqui... Na teoria, é pra ele deixar mais fácil de montar o Gupy, né? Na prática... Não sei se... Não sei se tava enganando esse... Cinco, cinco, cinco. Não, jogo ruim. Não sei se fosse um vermelhinho, eu definitivamente utilizaria. Bora. Pração fantasma... Uh! Vamos rolar. Boa. Cara... Chance de virar um gato aqui... Pequena, hein, velho? Bem pequena. Smarrock. Imagina... Esse é o tipo de sala que eu gosto de ter, velho. O que é que eu gosto de ter, velho? Fala todos os meus itens passivos. Tô de boassa, cara. Os meus itens passivos são... Wonderful. Vamos pra caramba. O que que eu faria isso? Cara, a minha vontade é de entrar ali e tal. Eu vou entrar. Duas partes do gato contando, boys. Here! Roll it. Tá. Ok, mais cheers. Tá, eu preciso da carga pra... Pera aí. Eu vou arriscar esses bagulhos. X-Lax. X-Lax. O que é isso? Misericord. Misericord. Hum... E agora, Giselito? E agora, Giselito? Small Rock pra conta. Worth demais. Pera aí. Eu quero perder aquele coraçãozinho ali de osso que ele me incomoda. A existência dele me desagrada. Bom. Agora a gente volta ali no boss. Nossa, e eu tô com auto stats de... Range. Meu Deus do céu. Beio horror, mano. Please. Cara, que pena, velho. Tira o que eu disse. Meu Deus, cara. Mano, que porra é isso, velho? E eu não vou rolar isso aqui. Eu vou ficar com essa parada, vai. Deixa ali por enquanto. 21 minutos. Por enquanto eu vou ficar com essa parada. Holy shit. Que run é essa, velho? É. Ué, eu peguei o quê? Não sei o que eu peguei, não. Não, eu tô com... Tears up, né? Acho que é isso, pap. Sei lá. Acredito que seja. Well, 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 boys. Eu acredito que eu fiz o que dava pra fazer aqui. Na humilda mesmo, acredito que eu fiz o que dava pra fazer. É... Vamos subir. É isso. Vamos subir. Vai, galera. Porra. Como eu queria montar o gato, velho. De boinha. Opa. Agora é aquele papo, né, velho? A gente vai brincar de simplesmente debulhar a inimiga. Ah, não. Vou te queimar, cara. Cara, chato. Uu! Ai! Meu Deus do céu. Que combinação. Cara, pra ficar perfeito, pra mim, só falta um item. Money equals power. De resto... De resto, eu tô super satisfeito aqui com a minha build. E agora? Não dá vontade de ir ali e fazer uma caca? Se eu sair e voltar, vai ser até mais rápido, cara. Vamos lá. Vamos lá. Gabriel Agora eu tenho uma chave, o Orph Ah! Aí, trono Aí não, João Wrong way? Meu amigo Que vergonha Veio da Polaroid Cara Surreal, bicho Que build é essa, velho? Tá chocada, mano Tá gravando? Tá gravando Prolit Cara, tudo muito legal Tudo muito bacana Mas pra ser sincero Não vai rolar não, hein? What? Tudo muito maravilhoso Quero Pra segunda Powerpeel Hum Explorou Ainda não, claro Ou eu quero alguma coisa absurda Que vai destruir a minha run Tá ligado? Oh, mano Podia tanto me mandar pro pacto Shit Quero alguma coisa Nossa, eu adoro esse item aqui Cara, e como que vai se portar? Olha o dano Meu Que ridículo Prolit Quero Quero Vou pegar Vou pegar tudo aqui Vai A gente segue o baile Vai que rola Caras Meu Deus, velho É o famoso tipo de run Que eu gostaria de assistir Ui Beleza Mais uma carga E dale Vamos matar esse cara aqui Pra ver se sai um cara diferente pra mim Ai Eu apertei sem querer, querendo Vamos entrar aqui, vai Meu amigo Eu não abri o baú Antes de fazer a caca Meu Deus do céu, velho Aí brincou com sentimentos alheios, né? Cara Olha isso Eu não ataco mais Aí, delírio Ah, não Tá de brincode, né? Jogo Tá de sacanagem Ah, mano Não deu nem tempo de brincar Lovers Ai Foi a primeira vez que eu usei o Caracas Cara, o delírio mais fácil da minha vida Não humilde Ui Ai 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 Ah, me acertou Safado Tirou o move speed Cara Delírio mais fácil da história Meu Deus do céu Cara, que run foi essa? Meus amigos Fazeada Então é isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham curtido o videozinho, tá? Se esquece, likezinho Comenta aí Verifica a possibilidade de ser membro A gente vai se falando Beijo no Frico Tchau Tchau